Solidão Foi você quem quis Me deixar sozinho Viu seus carinhos Igual um passarinho Quando perde o seu ninho Que fica avagar Vou partir agora Que nessa cidade Não posso mais morar Em lugar distante Um novo amor Eu hei de encontrar Solidão É minha companheira Depois que aquele alguém Me esqueceu Foi você quem quis Me deixar sozinho Viu seus carinhos Igual um passarinho Quando perde o seu ninho Que fica avagar Vou partir agora Que nessa cidade Não posso mais morar Em lugar distante Um novo amor Eu hei de encontrar Vou partir agora Vou partir agora Que nessa cidade Não posso mais morar Eu hei de encontrar Eu hei de encontrar Eu hei de encontrar